J2Z, solta, solta putaria porra Eu tô na onda da balinha, eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá vivo, é tacarar Eu tô na onda da balinha, eu tô na onda da balinha Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo Eu sento e me acabo, eu sento e me ligar É sequência de net, net, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu tipo randapiro Tu quer saber quem é essa ser vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber que essa filha é da puta? Pergunta as amigas dela Tu quer saber quem é essa filha é da puta? Pergunta as amigas dela Uma noite complicação, tu não esquece nunca mais 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 Uma noite complicação, tu não esquece nunca mais